Em Pelotas, mínima de 11 e máxima de 20. Em Bagé, a mínima fica nos 8 graus hoje. Em São Lourenço do Sul e na Praia do Cassino, as temperaturas variam entre 11 e 19 graus. Em Candiota, mínima de 9 e máxima de 17 graus hoje. E em Jaguarão, a máxima não passa dos 19 graus.